Gente, olha ali! O cara de cavalo invadiu a nossa casa da serra! Ele tá subindo, tá subindo, tranca! Gente, o Rafael esqueceu a janela aberta! Eu vou ficar aqui, gente. O cara de cavalo é meio atrapalhado, ele não tá conseguindo entrar. Vamos pegar ele, vamos levar ele pra casinha. Você abre a porta, a porta trancada. É, agora! É, agora! Vamos lá, o cara de cavalo! Pega ele, Rafael! Abre a porta, Rafael! Vamos lá, vamos lá! Entra! Pai! Isso, eu acabei! Isso! Tá preso o cara de cavalo! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha! E hoje é dia de cachoeira, pessoal! Tá todo mundo já arrumado! Hoje, o Rafael e a Giovana estão aqui, eles são primos do Lucas, da... Ano! Ah! Bom, gente, o Thiago foi trabalhar, né? Então por isso que a gente tá indo aqui só a gente. Aí nós estamos levando muita toalha, roupa, muita comidinha. Por quê? Porque hoje o dia não tá aquele sol, mas tá calor, né? Mas cachoeira é bem frio. Então, vambora! Rafael, faz o seguinte pra Dinda, que Rafael é o meu afiliado também, né, gente? Fecha as janelas, tá? Pra gente poder deixar tudo fechadinho, né, filho? Do quarto que vocês estão fechados. Ó o bagunço aqui, gente! Tudo bagunçado. A gente só deu uma garibadazinha. E pra gente aproveitar, né? Porque ia ficar vivendo, arrumando, o caso não dá. Ó, vou deixar no seu quarto aberto pra dar a arejada na casa, tá bom? Tá bom! Então vambora, gente! Pega tudo aqui. Crianças, pega aí tudo. Tem mais roupa aqui. Vambora! Bora, bora, bora! Pegou tudo, né, ó? Sacou, porque a gente não tem bolsa. Vamos ver. Vambora! Fechado, né? Só não esqueça de estar aberto. Vambora, vambora, vambora. Se tiver faltando alguma coisa, faltou, né? Porque vamos pra cachoeira! Ih, a chave do carro. Pega aqui em cima da geladeira, Padinha. Aqui é a chave do carro. Vamos lá, pessoal. O dia tá lindo. Gente! Olha ali! Pessoal, o cara de cavalo! Gente! O cara de cavalo invadiu a nossa casa da serra. Esse aqui era o nome. Gente, vamos ver o que ele tá fazendo. Ele tá procurando alguma coisa, Lucas. Eu acho que é o livro. Será? A primeira vez que a gente viu ele não foi aqui na serra. Foi lá na floresta. E ele veio pra cá, Lucas. Será que ele veio cavalgando pra cá? Será? O Lucas, ele tá indo pro nosso carro. Filho, crianças, fiquem aí. Fiquem aí que eu vou ver o que que tá acontecendo. Depois eu chamo vocês. Pessoal, eu vou deixar as crianças ali. Eu vou chegar bem perto dele. Pra ver o que que tá acontecendo. É ele mesmo, gente. É o cara de cavalo. Eu não acredito que ele descobriu a nossa casa da serra, gente. Ele tá olhando a minha roseira. Ainda bem que não tem rosa. Será que ele quer estender roupa? Olha isso, gente. Olha, ele tá mexendo lá na parreira. Olha, eu acho que é parreira, né? O pé de uva, né? Olha, pessoal. Ele tá indo lá pro cantinho que a gente guarda as ferramentas. Eu não sei. Filho, é ele mesmo, mãe. Filho, é o cara de cavalo. Será que ele é um face também? Será? Gente, eu vou vir mais pra cá. Vem cá, filho. Vem pra cá, Rafael. Fica aí, hein. Olha lá, pessoal. O que que é? Ele tá indo lá. Lucas, ele tá indo lá pra casinha. A gente guarda as ferramentas. Ele tá mexendo na jabuticabeira. Pessoal... Filho, ele ouviu a gente, filho. Ele ouviu. Eu acho que ele ouviu a gente. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Vem pra cá, filho. Não vamos dar bobeira. Ele tá entrando lá dentro. Gente, ele tá batendo na porta. Será que ele tá pensando que alguém mora ali? Eu não acredito, gente, que um cara de cavalo invadiu nossa casa. Olha lá, gente. Ele viu a gente, pessoal. Pessoal, ele viu a gente. Ele viu a gente. Lucas, entra. Lucas, entra. Entra. Será que ele viu a gente? Eu acho que ele viu a gente mesmo. Corre, gente. Corre. Pessoal, o cara de cavalo viu a gente. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos fechar aqui. Olha lá, pessoal. Ele viu. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Tranca. Eu vou trancar. Eu vou trancar. Ele não vai conseguir entrar. Tá trancado. Vamos ver que ele tá fechado, né? Tá fechado. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui, gente. Você não vai entrar. Tá tudo fechado. Segura a porta. Segura a porta. Segura a porta. Tá tudo fechado. Você não vai conseguir entrar. O que você quer aqui, cara de cavalo? Ai, gente. Ainda bem que tá tudo fechado. Ainda bem que tá tudo fechado. Tá tudo fechado aqui, né? Tá tudo fechado. Ah, não. Rafael. Você esqueceu. Eu ia fechar. Eu deixei a janela aberta. Gente, o Rafael esqueceu a janela aberta. E agora se esconde, se esconde, se esconde. Cada um num canto. Cada um num canto. Se esconde. Manu se escondeu. Já. Isso. Todo mundo escondido. Isso. Eu vou ficar aqui, gente. O cara de cavalo é meio atrapalhado. Ele não tá conseguindo entrar. Deixa eu me esconder aqui atrás da cortina, pessoal. Vamos me esconder aqui. Eu vou ficar aqui filmando o que tá da cortina. Vamos ver o que ele quer, pessoal. Porque eu acho que ele não consegue enxergar direito. Eu percebi isso. Eu acho que ele tem um olho pequeno. Tá tudo bem aí? Ninguém fala, hein? Ele tá vindo. Ele tá vindo. É o cara de cavalo, pessoal. Invadiu a nossa casa da serra. Isso. Cara de cavalo. Ele não vai ver a gente. Ele foi lá pro seu quarto, Lucas. Gente, eu não tô acreditando. Eu acho que eu vou lá filmar, gente. Eu vou lá filmar devagarinho. Já que ele não enxerga direito. Fica aí vocês, hein? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá mexendo na mala, na sua mala. Ele tá mexendo na mala de Rafael, de Giovana. Tá abrindo o armário. Tá abrindo o armário, Lucas. Eu abri o meu armário. Oi, Lucas. Vem, vem, vem. Vai, esconde. Vai, esconde. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Deixa eu me esconder. Calma. Ele foi pra cozinha. Vamos ver o que ele quer. Ele tá mexendo no armário, gente. Vem pra cá, filha. Gente, ele tá mexendo no armário. Nossa cozinha tá toda bagunçada. A gente acabou de tomar café da manhã. Mas não sei se... Ele abriu a geladeira. Lucas, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero falar com vocês. Eu tenho uma ideia. Eu percebi que ele não enxerga direito. A gente vai levar... Vai pegar ele por trás. E vai levar ele pra casinha de ferramenta. Vamos prender. Que tal a gente bater nele? Não, não. Vamos bater. A gente não sabe se ele é bom ainda. Vamos pegar ele. Vamos levar ele pra casinha. Você abre a porta trancada. Vamos ver o que ele vai fazer com essa banana. Quando ele botar a banana em cima da pia, a gente vai lá atrás dele e pega ele. Tá bom? Vamos lá. Colocou, gente. E agora? E agora? Vamos lá pra cá de cavalo. Pega ele, Rafael. Abre a porta, Rafael. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá, gente. Vamos levar o cara de cavalo. Eu quase caí. Vamos levar o cara de cavalo lá pra casinha da ferramenta. Eu não sei por que que esse cara de cavalo apareceu aqui na nossa casa da serra. Vamos lá agora, cara de cavalo. Vamos lá, gente. Corre. Vamos lá. Cara de cavalo, você vai ficar preso na nossa casinha de ferramenta. Até a gente descobrir o que que você quer com a gente. O que que você... Vai, gente, me ajuda. Ele tá fugindo. Puxa. Puxa ele. Isso. Vamos lá. Isso. Vai, vai, vai. Ele caiu. Lucas caiu junto. Não, não. Vamos lá. Vai. Vai, cara de cavalo. Levanta ele. Solta. Solta ele, Lucas. Vai. Me ajuda empurrando ele. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Lucas caiu dentro do buraco de novo. Gente, tá engraçado isso. Tô chegando saindo. Segura ele. Segura, segura. Cara de cavalo. Gente, virou uma estátua. Que isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Entra, entra. Entra, entra. 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 Vai. Isso também. Não, Lucas, não. Calma aí, gente. Vamos prender aqui. Isso. Tá preso o cara de cavalo. Gente. Que doideira, pessoal. Meu Deus. Eu tô até tonta. O cara de cavalo tá aqui dentro. Nós conseguimos prender ele. Giovana. E agora? O que a gente faz? Você tá cansada? Você tá cansado, Lucas. Você até caiu, gente. E você, Rafael? O que a gente tem que fazer? Acho que a gente deve falar com o Green. Que ele sabe das coisas. Descobriu o que esse cara de cavalo é. Eu também não sei, pessoal. Eu não sei. Não sei se ele é bom. No livro do segredo disse que ele já trabalhou pros faces. Mas aí ele saiu. Eu não sei. Bom, pessoal. A gente vai deixar ele aqui. Pelo menos em alguns momentos. E vamos observar. De repente eu volto aqui pra ver o que ele é. O que ele quer. Pra ver se ele fala alguma coisa. Bom. Vamos pra cachoeira agora? Vamos. Depois de tantas emoções. Todo mundo cansado. Agora nós vamos pra cachoeira. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Nós vamos gravar tudo lá na cachoeira. Vamos colocar no canal Rafael e Thiago. E se você não é inscrito nesse canal Rafael e Thiago. Vai lá agora. Se inscreve. E curta todos os nossos momentos na cachoeira. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até. 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 E até. E aí E aí E aí E aí E aí